Boa tarde, quinta-feira, primeiro de setembro de dois mil e vinte e dois está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Diversas atrações culturais marcam os cento e trinta e quatro anos de Uberlândia no Teatro Municipal. Tradicional matinata abre comemoração pelo aniversário da cidade. E ainda, agendamento para o uso da Arena Beach Tênis começa hoje. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia completou ontem cento e trinta e quatro anos de história com uma festa de arte e cultura. Na esplanada do Teatro Municipal teve muita música, dança, arte visual, cultura popular, exposições e gastronomia. De cima do palco, o cantor Sudário comentou sobre a celebração. Então, é surreal, né? Porque a cidade toda vem pra esse evento. A cidade toda fica esperando ter o aniversário da cidade, ter essas atrações e ser incluído em uma dessas atrações pra finalizar esse grande evento. Assim, pra mim é uma coisa que é indiscutível, assim, é inenarrável, assim, é um prazer surreal. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debes, ressalta que a programação buscou enaltecer os talentos locais. Todos os artistas que estarão aqui se apresentando foram contratados pela Prefeitura. Então, é uma forma também de criar a cadeia, de produzir a cadeia dentro da área do setor cultural. Que já foi tão grandemente afetada e que, aos poucos, vai recuperando o seu espaço, a sua condição financeira e trazendo grandes espetáculos pra nossa comunidade. E teve matinata logo cedo pelo aniversário da cidade. A tradicional matinata, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reuniu os músicos da banda municipal. De cima de uma carreta, eles percorreram diversas ruas tocando canções para todos os públicos. Vamos ouvir a secretária Mônica Debes, que comemorou mais um ano de realização do evento. Eu acho que desde 2008 que a gente já percorre as ruas da cidade. E o que é muito bonito e prazeroso, primeiro é ver os músicos se preparando pra fazer essa celebração. E depois, quando as pessoas vão chegando à porta pra entender o que é que tá acontecendo, muita gente se emociona, bate palmas, pede pra parar. É realmente algo maravilhoso. A Arena Beat Tênis do Parque do Sabiá está com a agenda aberta. Se você quer aproveitar as quadras de Beat Tênis do Parque do Sabiá, atenção, os agendamentos para fins de semana e feriados devem ser feitos por telefone ou WhatsApp, sempre às quintas-feiras, das nove da manhã às três da tarde. O agendamento é gratuito. Hoje é quinta e, portanto, para reservar para este final de semana e um feriado de sete de setembro, você ainda tem até às três da tarde. O agendamento é feito pelo WhatsApp, DDD 34 997894420. Vou repetir. DDD 34 997894420. Esse agendamento aqui vale só por esse número, só pelo WhatsApp. Pelo telefone, você pode ligar para o 32120614. 32120614. Musão Social segue no bairro Alvorada até amanhã. O veículo continua estacionado na Praça Odete e Resende Pereira. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social oferta atendimento do meio-dia às quatro e meia da tarde. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia e Prêmio iniciou hoje o recadastramento de aposentados nascidos em setembro. A prova de vida, como também é conhecido, é um recadastramento anual obrigatório. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone e agendar a visita. O telefone é o 3239-6700. E o Procon Móvel permanece com atendimentos no Camaro também até amanhã. Nesta semana, o atendimento é voltado a quem visita a exposição agropecuária de Uberlândia. O serviço móvel está disponível aos consumidores em horário especial durante a feira, das quatro da tarde até às dez da noite. A edição de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da prefeitura e nas redes sociais.